Olha agora uma história de milagre e livramento no Rio Grande do Sul. Foi no último dia 9 de outubro, na cidade de Caxias do Sul, quando o vigário da paróquia Cristo Operário foi vítima de um assalto. O sacerdote recebeu um tiro no peito. Ele utilizava um crucifixo, a cruz do Papa, uma cruz com o Jesus Bom Pastor, que atenuou a força do disparo que ficou alojado no osso do tórax. A bala atingiu diretamente no centro do crucifixo. E evitou o pior. Então, qual é o testemunho? Cristo, que nos salvou quando entregou a sua vida por cada um de nós, me salvou neste momento de uma maior fatalidade. Ele fala em perdoar. Rezemos também por estes três jovens que realizaram esta ação. Então, trabalhemos por uma cultura da paz. Com certeza isso, para mim, me diz muito. A missão continua.